Oi gente, meu nome é Simone Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês meus bichinhos de pelúcia de personagens. Espero que vocês gostem, se vocês gostarem, não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal e de me seguir no Instagram, arroba Simone Fidel. E o primeiro bichinho que eu vou mostrar pra vocês é esse daqui, é a raposinha do Pequeno Príncipe. Ela veio junto com o ovo de Páscoa da Cacau Show, ela é uma gracinha. Muito bonitinha e fofinha. Eu tenho dois porcinhos do Gome Bear, o mais pequenininho. Olha as garrinhas deles, cheias de sangue. Esses são bem velhinhos, gente, eles estão todos sujinhos. E esse daqui ainda abre a pancinha, que você pode guardar coisas nele. Eles são muito fofinhos. E os outros bichinhos, vamos lá. Darwin e Gamble. Ai, estão lindos e eles falam. Olha, gente. Não é fugir do banho, é preservar a dignidade. Se salva, Darwin. Vocês estão conseguindo sentar? O peixe criou pernas, mas perdeu a coragem. E o Darwin? Vão me contar pra mamãe enfrentar as consequências? Agora tudo faz sentido. E tem uma musiquinha. Cada um deles falam várias frases. E eles são muito fofinhos. Eu comprei eles no Mercado Livre. Normalmente em loja, vocês acham eles por R$99,00. Eu paguei R$39,90 em cada um no Mercado Livre. Eu amo. Incrível mundo de Gamble. Agora a gente vai para os bichinhos de pelúcias dos mangás, animes. Começando pelo que eu mais gosto. Os Mokonas. Cada um tem um nome. Eles aparecem primeiro no mangá Guerreiras Mágicas, de Reart. Acho que é assim que fala. E aí é um só que aparece. E ele é tipo um deus. Aí já no mangá Tsubasa e no mangá X-X-Holic. Cada um deles aparece em um mangá separado. E eles meio que juntam as histórias. E eu adoro eles. Eles são meio bêbados. Eles são demais. E eles têm um livro também. Que é só sobre os dois. Eu adoro eles. Eu tenho esse bichinho também. Que aparece no mangá da Shobits. Ele tem essas orelhinhas super fofas. E essa estrelinha, ele aparece tipo num conto que as pessoas costumam contar para as crianças. Alguma coisa assim. Ele é uma gracinha. O último, e não menos especial, o Quero, lindo e maravilhoso. Quérberos. Qualquer um que vocês queiram chamar. Que ajudou a Sakura a pegar as... Também tem, gente. As cartas Flow. Lindas e maravilhosas. Olha isso. Vocês têm noção dessa beleza? São várias cartas. E também... Ajudou a Sakura. A transformar todas elas em cartas Sakura. Deixou tudo rosa. Porque quando as coisas ficam rosas, elas ficam mais belas, né, gente? Olha que lindeza. E esses foram os meus bichinhos de pelúcia de personagem, gente. Dê tchau pra eles. E é só isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir e compartilhar. De se inscrever no canal. E de comentar aqui embaixo o que vocês acharam. Tchau. Ai, quem é que ursinha? Nossa senhora! Temos essas ursinhas, não? Ah! Meu Deus!